O momento de acertar os últimos arranjos musicais com a banda e o levantador de toados. O Caprichoso realmente faz um grande CD novamente, 20 toadas que estão na boca do povo. E realmente vai ser o grande diferencial no festival esse ano, que são as toadas do Caprichoso. Até o dia da gravação, no próximo sábado, essa festa acontece aqui no Curral do Caprichoso. Tem ensaio todo dia e o Conselho de Arte promete à Nação Azul e Branca que o espetáculo vai ser uma verdadeira viagem aos mistérios da Amazônia. Se as pessoas esperam encontrar uma parafernália, uma pirotecnia, vão ficar surpresas com a simplicidade, a beleza e a emoção que esse espetáculo, a Amazônia, vai lhes trazer ao coração. Então, Nação Azul e Branca, venha, assista e você vai sentir o que é realmente estar dentro da Amazônia. Nação Azul e Branca